Hoje começa a nova rodada do pagamento do auxílio emergencial, mas o custo dos alimentos e de medicamentos diminui o poder de compra da ajuda. Como conta agora a Nani Cox? Após mais de três meses desde o último pagamento, a primeira parcela do novo auxílio emergencial começa a ser liberada hoje para nascidos em janeiro, que não fazem parte do Bolsa Família. O valor médio do benefício será de R$ 250, variando de R$ 150 a R$ 375. As famílias, em geral, vão receber R$ 250 via aplicativo Caixa Tem. Famílias chefiadas por uma mulher vão receber R$ 375 e pessoas que moram sozinhas têm direito a R$ 150. O presidente da Associação Brasileira de Educadores Financeiros, Reinaldo Domingos, afirma que saúde e alimentação devem ser prioridade neste momento. Você precisa fazer uma boa lista de supermercado, por exemplo, fazer com que você tenha tempo para ir fazer essas compras. Você não pode ir correndo, como já fizemos outras vezes, olhar a data de vencimento, procurar as gôndolas que geralmente, aqueles preços mais baratos, estão lá com prazos de validade mais próximas. Se você vai consumir aquilo lá, por que não comprar com prazos de validade mais próximas? Reinaldo Domingos diz que o aumento previsto nos medicamentos pode reduzir ainda mais o poder de compra dos beneficiários. Como o valor será repassado via poupança social digital, não é preciso procurar uma das agências da Caixa Econômica Federal. Até porque o saque em dinheiro só estará disponível no mês que vem, a partir do dia 4 de maio. As liberações serão feitas de acordo com o mês de nascimento de cada beneficiado. Pelas novas regras, o auxílio será pago às famílias com renda mensal total de até 3 salários mínimos, desde que a renda por pessoa seja inferior a meio salário mínimo. Não haverá nova fase de inscrições. Assim, só terão direito beneficiários aprovados até dezembro de 2020. Para quem recebe o Bolsa Família, continua valendo a regra do valor mais vantajoso.